Entenda direito, convidou o doutor Marco Antônio Alves, presidente da 50ª subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Guaxupé, para tratarmos de um assunto de muita importância, que é a nomeação do advogado dativo. O que é o advogado dativo? Doutor Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e para dar o maior esclarecimento, principalmente às pessoas que necessitam do judiciário e não têm recurso para contratar um advogado particular. Eu que agradeço, doutor Daniel. Olá, amigos da TV Sul. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcos, advogado dativo, a figura do advogado dativo, na realidade, em todo o território brasileiro. Mas vamos falar um pouco mais de Minas Gerais em razão da deficiência de profissionais exercendo o cargo de defensoria pública, que teria como obrigação atender os menos favorecidos e que precisam ter acesso ao judiciário. O que é o advogado dativo, doutor? Então, doutor Daniel e amigos, o advogado dativo é aquele advogado que trabalha para a pessoa carente e é remunerado pelo Estado. A nossa Constituição Federal, a nossa Carta Maior, ela define que todo cidadão tem direito à defesa. E, dessa forma, aquele cidadão, aquela cidadã que não tem condições financeiras de contratar um advogado, de pagar os honorários advocatícios, deveria ser assistida pela defensoria pública, no nosso caso, em Minas Gerais. Mas o que acontece? A demanda de processos judiciais é enorme. E a defensoria pública não dá conta de agir para todos os cidadãos. Em Guaxupé, nós temos dois defensores públicos, o doutor Felipe e a doutora Letícia. E eles atuam em algumas áreas específicas. E, para isso, foi criado o advogado dativo. O advogado, inscrito na OAB Minas Gerais, ele representa o cidadão carente. Então, a partir de qualquer problema que o cidadão tenha, ele pode procurar o Centro de Excelência Jurídica da OAB Guaxupé e levaram os documentos necessários para requerer a atuação do advogado dativo, onde será feita uma análise por três advogados e verificarão se aquele cidadão ou a cidadã precisa mesmo do advogado do Estado e não tem condições de pagar os honorários advocatícios. Doutor Marcos, quais os tipos de ações que o advogado dativo vai poder propor para a pessoa comprovadamente necessitada em propor uma ação no judiciário aqui em Guaxupé? Bom, a advocacia dativa, ela contempla as ações criminais, na sua grande maioria, e também as cíveis, também em sua grande maioria. Exceto aqueles casos em que envolve dinheiro, um pedido de indenização por dano moral, uma ação de inventário. Essas ações não podem ser feitas pelos advogados dativos. Além dessas duas áreas, cível e criminal, a advocacia trabalhista também não contempla a advocacia dativa. A previdenciária também não. Então, exceto essas ações, A maioria das ações, desde que o cidadão tenha necessidade da atuação do advogado dativo, mediante a carência, a sua baixa remuneração, que deve ser comprovada no momento do requerimento do advogado, A gente faz os atendimentos no Centro de Excelência Jurídica, às terças e quintas, a partir das nove horas, e o cidadão que precisar de requerer no advogado dativo, ele tem que estar munido de todos os documentos pessoais, de todos os documentos necessários, para que seja feita uma análise pelos advogados, e seja constatado realmente que o cidadão ou a cidadã não tem condições de pagar um advogado particular. Doutor Marcos, a respeito dessa documentação, a maioria das pessoas que necessitam de recorrer ao judiciário são pessoas que estão inscritas no CRAS. Então, pela informação que nós tivemos das pessoas que fazem essa triagem lá na OAB, a pessoa tem que levar o xerox da carteira de trabalho, juntamente com a original, embora hoje tenha aí a chamada carteira de identidade virtual, mas ela tem que levar a inscrição que ela esteja no CRAS, se ela paga aluguel a cópia do contrato de locação, o último lerite, ou assinar de próprio com uma declaração que ela não tem renda suficiente para arcar com os honorários advocatícios. Isso não é exigência da ordem, não, né, doutor? Isso é exigência do Estado. O Estado de Minas Gerais fez um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, abrindo isso a todas as subseções do Estado, aonde nós temos subseção, e a orientação do Estado é que essa documentação tem que ser apresentada por quem quer ser atendido pela OAB, pelo advogado ativo. Por quê? Porque senão o Estado não vai pagar ao advogado o valor. Já é um valor muito pequeno, né, doutor? Gostaria até que o senhor comentasse a respeito disso. Na realidade, o advogado, ele está exercendo a cidadania, ele está cumprindo com o seu dever constitucional do advogado atender o cidadão necessitado, porém a remuneração que o Estado nos paga, ela é muito inferior do que aquilo que seria cobrado por um profissional contratado. Correto? Exatamente, doutor Daniel. Os valores, né, que constam na tabela de honorários entre esse acordo firmado entre a OAB Minas Gerais, Estado de Minas Gerais e a Advocacia Geral do Estado, são valores ínfimos diante da tabela de honorários vigente hoje na OAB Minas Gerais. Então, por exemplo, uma ação que remunera o advogado em valor de R$ 2 mil de honorários, o Estado pagaria R$ 400 ou R$ 500. É muito importante a gente valorizar os advogados que atuam nessa área, porque eles prestam um dever constitucional. Não é obrigação do advogado atuar como advogado dativo, mas temos que valorizar aqueles advogados dativos que estão ao lado do cidadão. E voltando ao assunto anterior, doutor Daniel, que o senhor muito bem disse, o cidadão, ele precisa comprovar a sua necessidade, a impossibilidade de pagar um advogado particular. Então, para isso, é necessário levar todos os documentos que possui. Documentos de automóveis, de motocicletas, de imóveis, comprovante de renda, é um dos documentos principais que precisam. E é muito bom esclarecer também que a renda mínima, a renda máxima ali da família para que seja deferida a atuação do advogado ativo gira em torno de dois salários mínimos. Mas tem aqueles casos em que a pessoa ganha, recebe mensalmente, por exemplo, três salários mínimos, mas tem uma grande parte do seu salário comprometida com remédios ou com alguma outra situação urgente que fazerá com que os advogados analisarão esses casos e possivelmente pode ser deferido também. O telespectador tem que entender que a responsabilidade da UAB é dar o atendimento à pessoa carente, ao necessitado, porque é uma responsabilidade nossa, o dever de defender a cidadania. Agora, por outro lado, a gente às vezes atende pessoas lá que a gente sabe que tem condições financeiras de contratar um advogado e aí quer tentar passar o atendente, o recepcionista que o atende ou o grupo que o atende para trás. E isso cria um problema sério para o presidente da ordem, cria um problema sério para o advogado e cria um problema sério para a comissão que defere. Porque quando você leva toda essa documentação para a Procuradoria do Estado de Minas Gerais, eles interferem o pagamento do advogado. E aí o advogado vem discutir isso com o presidente da ordem, olha, poxa, trabalhei aí um, dois, três anos nesse processo, já além de receber um valor muito irrisório, aqui ainda a tabela da UAB, agora a Procuradoria do Estado não quer me pagar porque a pessoa mentiu. Então, isso é de muita importância, que o cidadão tenha conhecimento do que está fazendo. Por isso que diminuiu um percentual muito grande de advogados que deixaram de preencher a lista dos advogados ativos, em razão do não pagamento pela Procuradoria do Estado, em virtude de uma não informação, de uma mentira que o cidadão que nos procurou cometeu e passou batido por alguém que fez a triagem e acabou o colega não sendo ressarcido pelo Estado em razão dessa situação. E o doutor Marcos tem essa dificuldade, nós estamos com uma dificuldade tremenda de achar colegas advogados que queiram estar inscritos na condição de advogados ativos. Não é, doutor? O senhor está tendo aí, ligando para todos os advogados, eu mesmo recebi a sua ligação. Não, doutor Daniel, eu preciso do senhor e tal, não fala não para mim, mas infelizmente nós temos aí 450 advogados. Eu ainda não sei, o senhor ainda não fechou o número para o ano que vem, né? Mas é aí. Não, nós temos 468 advogados, né? E como atuantes, como advogados ativos, apenas 40. Então, eu convoco os advogados de Gostupé, inscritos na UAB Gostupé, para que prestem esse serviço ao cidadão gostupéano, que é de muita valia, é recompensador. E é a nossa colaboração com a Constituição Federal, porque nós juramos defendê-la. Mas é importante dizer também, doutor Daniel, que alguns casos em que o cidadão tem condições de pagar o advogado particular, mesmo de forma parcelada, alguns ainda procuram o nosso Centro de Excelência Jurídica para requerer a nomeação de advogado dativo. Gostaria de dizer ao cidadão que verificasse bem essa possibilidade, essa situação, para que se preencher os requisitos ali de necessidade mesmo de contratação, de requerer um advogado do Estado, que vá lá. Mas aquele cidadão, cidadã, que tem condições de pagar um advogado particular, eu gostaria de pedir que procure o advogado particular, procure a atenção de um outro advogado, porque pode ser que, comparecendo ao nosso Centro de Excelência Jurídica, da OAB, pode ser recusada essa nomeação. E aí se torna uma situação constrangedora. E, além disso, alguns casos em que algum cidadão quer enganar a comissão para obter uma facilidade de não pagar o advogado, pode gerar consequências por uma declaração falsa e até consequências para o advogado, como o doutor Daniel muito bem disse. Então, espectador, eu vou, já de antemão, convidar o doutor Marcos para, na próxima quarta-feira, a gente dar sequência a essa explicação do atendimento do advogado dativo. O doutor Marcos vai trazer o número de pessoas que nós atendemos no ano de 2021, que foi o auge da pandemia, embora o judiciário, com toda a dificuldade, atendeu. vai trazer o número de 2022, nós hoje estamos entrando no final do ano, e o doutor Marcos vai trazer o número de quantas pessoas no nosso município foram atendidas pelo advogado dativo. Deixando bem claro que o advogado dativo escrito em Guaxupé só pode atender as demandas que envolva Guaxupé. São Pedro da União, nós temos colegas advogados que residem lá e que nós temos que ver também se ele está ou não escrito na lista de advogados ativos. Então, eu, de antemão, doutor, gostaria de convidar o senhor para a próxima quarta-feira do Entenda Direito, a gente trazer esse número. Trazer o número de quantos mil processos foram ajuizados atendimentos na comarca de Guaxupé, nas duas varas cível e na criminal, trazer o número de advogados corretos que estão inscritos, quantos atendimentos nós fizemos no ano de 2022 e 2021. 2021, em razão da pandemia, deve ter sido menor, mas o número de 2022, para que os senhores tenham entendimento do qual é o trabalho na ordem dos advogados da subsessão de Guaxupé. e trazer também o número de indeferimentos e explicar o porquê que houve o indeferimento. Então, e deixar aqui, entre no site da TV Sul, faça suas perguntas, doutor Marques vai estar aqui para responder na próxima quarta-feira, se tiver alguma coisa da minha alçada para responder, também vou responder. Então, de antemão, doutor, fica convidado na próxima quarta-feira para a gente dar essa sequência, trazendo esses números, que a OAB tem isso, lá, tudo planilhado, faz um controle muito bem feito, até porque tem que prestar conta para a Procuradoria do Estado, tem que prestar conta para a Seccional Mineira, na capital de Belo Horizonte, e para os senhores que necessitam do atendimento da OAB, tenham entendimento, tenham clareza, tenham a transparência que a OAB sempre transmitiu ao cidadão. Muito obrigado pela sua presença, doutor Marques, e estamos aqui para atender o cidadão guachupéano e São Pedro da União pertence à comarca de Guachupé. Essas informações são muito importantes e nós repassaremos no próximo programa. É importante esclarecer também que a comarca de Guachupé abrange a cidade de Guachupé e de São Pedro da União. A OAB Guachupé também abrange a comarca de São Pedro da União e os advogados que residem na cidade de São Pedro da União são inscritos conosco. E da mesma forma, o cidadão sãopetrense que necessitar do atendimento jurídico e que não tiver condições suficientes para contratar um advogado particular, ele pode nos procurar aqui no Centro de Excelência Jurídica. Nós temos advogados em São Pedro da União também atuando nessa área. E muito obrigado pelo convite, doutor Daniel. Estou à disposição dos senhores para o que precisar. A Ordem dos Advogados do Brasil é a representante do cidadão brasileiro, do cidadão mineiro, do cidadão guachupéano. Estamos lá para defender os interesses do cidadão carente também. Muito obrigado.